O Ferroverde da Beira entrou para esta jornada com a qualificação garantida, enquanto que o Costa Sol procurava chegar aos quartos de final desta competição. Domínio inicial dos locomotivas que demonstraram estar uns furos acima do seu adversário. Na zona da tabela, o norte-americano Quintal Mitchell e Armando Batista dominavam a situação. Para além do reforço dentro do campo, o Ferroverde da Beira apresentava outro, mas no seu banco de suplentes. O antigo selecionador nacional de femininos, o espanhol Luís Hernández, que veio para procurar conquistar o primeiro campeonato nacional para a equipa da província de Sufala. O primeiro período ainda terminou com uma vantagem pequena do Ferroverde da Beira, 17-15. No segundo, a equipa locomotiva acentuou o seu domínio, dando poucas hipóteses aos comandados de Milagre Macome, ainda que o Costa Sol tenha estado perto do seu adversário. Mas no final da primeira parte, os locomotivas já detinham 17 pontos de vantagem, com o score a apontar 41-24. A superioridade chegou a ser de 20 pontos no terceiro período, e tudo parecia que estava resolvido para os locomotivas. No quarto, as coisas ganharam outra forma, e Milagre Macome teve no jogador Baggio Simonsi a figura de destaque. Em seu dia de aniversário, Baggio levou a equipa nas costas e converteu de todas as posições. As coisas ficaram complicadas para o Ferroviário da Beira, que chegou a ter a possibilidade de sentenciar a partida. Mas jogadores como André Velasco não conseguiram converter lançamentos livres. Ponto negativo para a equipa de arbitragem, que nesta partida parece ter estado distraída de algumas decisões que provaram ser capitais, e deixaram sobretudo o Costa Sol com o Margo na boca. Pergunta ao árbitro, pergunta ao árbitro, o Costa Sol jogou que ter ganho o jogo. Em 40 minutos de jogo, o Costa Sol jogou que ter ganho o jogo. Pergunta ao árbitro. E o Costa Sol serve muito bem na segunda parte, infelizmente, o resultado. Vínhamos de uma diferença pontual muito grande, de 20 pontos de diferença, os miúdos bateram-se, anulamos a estratégia ofensiva do Ferroviário, tivemos muitos correspondentes na defesa, e infelizmente o Costa Sol ganhou o jogo. Agora, o resto, pergunta ao árbitro. O momento de alguma tensão foi mesmo sobre o final, quando há um lançamento de 3 pontos, convertido por Ebenizário Amela, que daria a vitória ao Costa Sol, mas foi prontamente anulado por Arthur Bandeira, que considerou que havia sido feito fora do tempo regulamentar. Com este triunfo, o Ferroviário da Beira mantém-se invicto neste campeonato. Nós tentamos dar o máximo, não sabemos que temos de pentalha, já que somos um equipe novo, como disse antes, e também não temos uma competição em Beira tão competida e tão forte como a daqui. Vamos tentar competir com equipos como o Maxaquén, como o Desportivo, que estão a outro nível, acho. Na noite desta quarta-feira, há dois jogos a destacar. O Ferroviário Maputo Desportivo, às 18h, e o Alicente Ferroviário da Beira Machiqueno, com início marcado para às 20h, no Pavilhão dos Tricolouros.